Os departamentos de vigilância sanitária e epidemiológica estão em estado de alerta. Com a confirmação de três casos de dengue importados na última quinta-feira, as ações de combate ao mosquito transmissor foram intensificadas. Wilson Brown, diretor do departamento de vigilância sanitária, explica que um morador contraiu a doença no Paraguai e outros dois em Rondônia. O nosso índice de infestação do Aedes aegypti está acima de 1%. Isso significa que o município encontra-se em alerta de risco. Então é o momento da população fazer a sua parte, colaborar e semanalmente os depósitos precisam ser revistos. Gráficos como esse podem dar a noção da infestação do mosquito em Pato Branco. Cada pontinho verde é um criadouro, por isso todo cuidado é pouco e a ajuda da comunidade é muito importante para evitar novos casos da doença. O serviço público de uma forma geral, dos serviços de saúde e do governo em geral, ele é insuficiente se a sociedade não participar. Os depósitos têm que ser observados semanalmente. O mosquito em uma semana já se transforma de ovo em mosquito vetor, em um alado. Então é importante que as pessoas verifiquem aí as cisternas, as calhas, as piscinas. Então são depósitos muito comuns que a gente tem encontrado aí. Com três casos confirmados de dengue aqui em Pato Branco, todo cuidado é pouco. A orientação da vigilância epidemiológica é para o uso de repelente durante todo o dia em qualquer local. É importante também ficar atento aos sintomas. A qualquer sintoma é importante procurar a unidade de saúde mais próxima. Franciele Palavicini, diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica, fala sobre os sintomas da dengue. Febre, febre alta, calafrios, dores de cabeça, dor retroorbital, que nós chamamos, que é aquela dor no fundo dos olhos, que as pessoas chamam dor atrás dos olhos. Podem aparecer manchas vermelhas pelo corpo, pequenas manchas vermelhas no corpo, muita dor, dor intensa nas articulações e no corpo como geral. Ela também falou sobre a importância do uso de repelente em viagens. Utilizar o repelente, principalmente pessoas que têm chances de desenvolver complicações com a dengue, como crianças, gestantes, idosos, indivíduos no geral, o uso do repelente é imprescindível.